Este capítulo trata de três temas. Número 1, responsabilidades variadas, versos 1 a 7. A informação registrada aqui referente aos deveres dos sacerdotes e dos levitas não é nova. É repetida nesta ocasião particular para enfatizar o princípio que acabava de se demonstrar de uma maneira tão dramática. As coisas sagradas não devem ser profanadas. Também foi reiterada com o objetivo de lembrar aos sacerdotes e aos levitas que, embora eles desfrutassem de elevados privilégios, também tinham sérias responsabilidades. Os sacerdotes tinham ao seu cargo o santuário e os levitas eram os seus ajudantes. No entanto, estes não deveriam tocar o altar ou outros artefatos sagrados e deveriam vigiar para que as pessoas não se aproximassem a eles, pois isso lhes causaria pena de morte. Número 2, descrição dos benefícios sacerdotais, versos 8 a 20. Posto que os sacerdotes eram os servos espirituais do povo, não podiam trabalhar em outros afazeres da vida da mesma maneira que as demais pessoas. O seu sustento tinha que sair da congregação, do povo. A promessa de Deus a Arão havia sido a seguinte, Eu dei a você o cuidado das minhas oferendas. Todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, eu dei por causa da unção que eu fiz a você e aos seus filhos, por estatuto perpétuo. E tema número 3, os deveres dos levitas, versos 21 a 32. Os levitas receberiam o seu sustento dos dízimos dos israelitas. Por isso, fariam o serviço do tabernáculo e levariam a responsabilidade das necessidades espirituais das pessoas. Por essa mesma razão, eles, por sua vez, tinham que dar o dízimo dos dízimos que recebiam e então dariam isso aos sacerdotes. Isto nos ensina que Deus honra o dízimo e ninguém está liberado da ordenança divina de dar sistemática e voluntariamente como uma parte vital da sua adoração. Ninguém deveria ceder à tentação de ficar com o que deveria dar e ninguém deveria roubar a Deus. Todos temos o dever de dizimar e todos temos a liberdade para dar ofertas. E você, tem devolvido o dízimo? Tem dado oferta? Faça isso. Deus quer abençoar você. Tenha um ótimo dia.